Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt E aí vemos o Arsenal, que se enfrentará ao Valor Hampton. Vamos ver o que nos leva a esta série. Este vai ser o primeiro de vários partidos, assim que temos muitos minutos de futebol por dentro. Paco, que terão os clubes ingleses que são capazes de manter o mesmo técnico anos e anos, como é o caso de Wenger no Arsenal. Desde logo, demuestra que alguns não se deixam levar por os vaivenes normales dos resultados, assim que é como se construiu um projeto.